Gente, esse vídeo aqui é um vídeo exclusivo de uma marca bem legal que tá no aplicativo, que eles só trabalham com moda plus, é a 100% plus size. Ó gente, essas blusas aqui vão até o 3G, elas ficam de 20 no atacado. É malha, uma malha muito boa e a mercadoria é muito, muito, muito legal, viu gente? Ela tem umas estampas muito bonitas e se você não quiser baixar o aplicativo, ela é o nosso parceiro no aplicativo Encontre o Fabricante, é o primeiro link aqui abaixo desse vídeo. Você pode ir pra o Instagram dela, ela tem fotos lindas lá. Ó, as blusas em malha que vai... Vê, tá até o 3G, né? Essas? É. Até o 3G fica de 20. Aí ela tem G1, G2 e G3. A numeração é muito boa das blusas. A mercadoria é muito bem feita, ela mesmo que fabrica. É direto do fabricante aqui, pra você ter ótimo preço aí na sua loja. Você que é sacoleira também, ó, a variedade em cores. É muito bonita, é uma estampa bem legal. Muito, muito legal. É um fabricante de confiança que você pode tá comprando tua compra online de forma segura. Ó, esses modelinhos aqui... Veste até... Ô moça, esses aqui vai do 42... Ó, esses modelos aqui vai do 46 aos 52. Fica de 22 reais. Ó, é uma malha muito boa. E a variedade, tanto em estampas como em modelos, ela tem muito, muito legal, ó. Gente, parece uma malha em crepe. É como se fosse uma viscose. Uma malha muito boa. Um caimento muito bom. Ó, tem reguladorzinho nas alças, certo? Os modelinhos... Ela é forradinha, gente, também, ó. É forradinha ela. Essa parte aqui é forradinha. Essas ficam de 22. Então, se você tiver interesse em falar com ela, fala aí nesse contato que tá aqui, aparecendo no vídeo pra você. E eu vou também mostrar o endereço pra vocês. O endereço dela é bem facinho aqui, na Feira do Caruaru, Setor Fundac. Quadracer, Rua 21, ó. Quadracer, Rua 21. A plaquinha ali na esquina. E o banco dela, ó. É bem grande aqui. Também de esquina. Tá vendo? Você vendo no início da rua, na Rua 21, fica do teu lado direito o banco. É bem diversificada aqui as blusas. Ela só trabalha com moda plus. E essa vai do 46 ao 52. Essas são tamanho único. Fica de 22. Ó como é arrumada as blusas. E as de malha que eu mostrei pra vocês. Elas ficam de 20 e vai até o G3. Ó. É muito legal, gente. A mercadoria. Fala aí com ela, com a fabricante. Isso é você falar nos contatos. Nesses contatos aqui, ó. E também o Instagram aqui da marca. Mas o contato tá aqui pra você na edição do vídeo. E se você quiser baixar nosso aplicativo, lá você encontra mais de 100 marcas. disponível pra você comprar de forma online, com segurança, direto aqui das feiras de Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Tá certo, meu povo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo, que com certeza vai ser amanhã. Beijão da Tati. Tchau.